Olá, sejam muito bem-vindos. Você sabe que todo confeiteiro ou confeiteira precisa saber pelo menos fazer o básico na confeitaria. E o que é o básico na confeitaria? São os fundamentos da confeitaria e muita gente não se apega a fazer o básico. O básico que eu falo com deles é o creme confeiteiro ou creme patissier. Mas esse aqui é o creme patissier legítimo profissional, feito com gemas e totalmente elaborado, com critérios bem elaborados aqui que eu vou ensinar a você no passo a passo. Vem comigo. Bom, para fazer o creme patissier é muito simples. É um creme que é a base da confeitaria e todo confeiteiro tem que saber fazer. Desde auxiliar de confeitaria até o confeiteiro tem que saber fazer essa base, que é o creme patissier ou creme de baunilha. Creme de confeiteiro, esse é o nome que dá na confeitaria. Então aqui eu vou fazer um creme diferente do sabor. Vou saborizar diferente esse creme. Eu vou saborizar com canela e com raspa de limão, diferente de fazer com a baunilha. Então vocês podem fazer com baunilha, mas esse eu vou fazer diferente. Eu vou fazer saborizado com canela e com raspa de limão. Então aqui eu vou colocar o leite para ferver juntamente com a canela e a raspa de limão. Coloco o leite e coloco duas cascas de canela, tem que ser canela e um pau. E vou colocar a raspa de um limão. Aqui eu vou tirar somente a casquinha verde. Nada de tirar a casquinha e vai apertar. Bom, tá bom. Raspei o limão, não precisei completamente, mas tá bom. Agora eu vou ligar aqui, vou esperar abrir fervura. Assim que abrir fervura, eu vou cobrir com plástico filme e vou tentar. Vou deixar meia hora isso em infusão. O que é infusão? Infusão é quando você coloca um líquido, uma água ou um líquido, como eu coloco no leite, com alguma especiaria, como cravo, canela ou qualquer outra especiaria ou alguma fruta para você trazer o sabor para o líquido. Então é isso que eu vou fazer aqui. Então agora vamos esperar abrir fervura. abriu fervura. Já começou a abrir fervura aqui. Então eu já desligo. E agora eu vou colocar o plástico filme aqui em cima. Vou fechar bem com o plástico filme para fazer a infusão. Então aqui eu coloco o plástico filme. Fecho bem. Agora vou deixar bem fechadinho com o plástico filme. E vou esperar meia hora. Enquanto fica meia hora fazendo a infusão aqui, nós vamos preparar aqui a maisena com a gema e o açúcar. Vou deixar aqui no canto reservado. E aqui nós vamos preparar a nossa gema com a maisena e com o açúcar. Então aqui eu vou colocar primeiro o açúcar e a maisena. E também uma pitadinha de sal, que ela vai fazer com que o sabor se realça. Uma pitadinha só. Não precisa colocar se não quiser, tá? Vamos misturar bem. E vou colocar as gemas aqui dentro agora. As gemas você pode peneirar elas se você quiser. Aqui eu não estou peneirando, mas você pode peneirar elas. E vamos misturar bem. Após meia hora que tiver feita a infusão lá do nosso leite com a canela e a raspa de limão, nós vamos verter aqui, jogar aqui dentro uma parte e misturar e voltar para a panela e voltar a cozinhar, tá bom? Então vamos esperar aqui meia hora e eu volto para mostrar o processo. Depois de meia hora, já fiz a infusão aqui, até amornou um pouco o nosso leite. Agora a gente tem o plástico filme, até para sentir o aroma da canela e do limão, muito gostoso. Agora eu vou verter isso aqui, vou despejar dentro de um bolo, com o auxílio de uma peneira para retirar toda a raspa de limão e a canela. Feito isso, aqui eu volto para a panela, a metade e a outra metade eu vou utilizar nas gemas. Agora vamos fazer o processo com as gemas. Já tenho aqui a mistura das gemas, o açúcar, o amido e um pouquinho do sal. Agora vou levar esse leite que já está amornado dentro da gema e misturar e voltar para a panela para voltar o cozimento. Vou despejar esse leite amornado aqui dentro. Aqui eu coloquei em pedra das gemas, então o leite está amornado aqui e não está muito quente, ele não vai cozinhar as gemas. Então vai facilitar muito o meu trabalho. Depois que misturou muito bem, vamos voltar para a panela. Agora vamos montar a coroa e voltar aqui a cozinhar. Agora vamos cozinhar o creme que padecia. Aqui o creme já começa a engrossar, tem que ser no fogo bem baixo, não pode ser com fogo bem alto. Aqui nesse leite já engrossou, eu vou trocar o batedor fouet pelo raspador e vou cozinhar mais um pouco aqui até começar a desprender a panela. Já começou a desprender da panela, então o nosso creme já está pronto já, tá? Aqui nós temos que cozinhar bem para o amido de milho cozinhar. Senão depois, se não cozinhar o amido de milho, fica com aquele gostinho de farinha, de amido no nosso creme. Então é importante isso, começou a desgrudar e a cor de desligar e o nosso creme agora já está pronto. Agora aqui eu vou colocar a manteiga no creme, vou retirar aqui do fogo. Agora vamos colocar a manteiga no creme. E vamos misturar. A manteiga em ponto de tomada, tá bom? Fica mais fácil de colocar no creme. E é misturar bem para a manteiga agregar no creme. Se você não quiser colocar manteiga, você pode colocar a margarina, mas a manteiga dá um sabor bem melhor do que a margarina. Já está pronto o nosso creme. Agora vou colocar ele em um bowl de vidro para levar para esfriar. Agora vou colocar um plástico filme, onde eu vou deixar ele encostar no creme, para que não forme aquela película do nosso creme. Encosta bem, o plástico filme por todo o creme. Vamos esperar esfriar e depois vamos bater na batedeira ou manualmente mesmo, para dar uma cremosidade melhor nesse creme, tá bom? Então já já nós voltamos com o creme trio. Depois do creme ter ficado gelado, olha só, que maravilha que ficou o nosso creme. Aqui eu tenho a opção de levar para a batedeira ou bater com o fuê. Como eu tenho pouco creme, e o creme está cremoso, eu vou bater com o fuê mesmo. Aqui eu posso deixar bater na batedeira, porque ele está mais cremosinho. Mas aqui com o fuê, ele já vai ter uma textura boa. Hum, cheirinho bom, hein? Bom, já chegou no ponto bom aqui. Olha só o ponto desse creme. Que beleza. Aqui você pode fazer ele mole do jeito que aqui mais ou menos, um creme mais ou menos. Pode fazer um creme mais grosso, um creme mais duro. Cada creme você utiliza um pouco a mais do amido de melho. Aqui eu usei, nesse eu usei esse tanto que está na receita. Mas você pode usar, querendo um creme mais firme, você pode usar de 10 a 20 gramas a mais, dependendo da consistência que você desejar. Para mim esse aqui está bom. Então olha só que creme maravilhoso. Hum, ficou muito bom. Agora eu vou colocar o creme em um pote, também guarda na geladeira. Para mim utilizar isso aqui em sonho, em carolina, em eclé. O que eu desejo usar. É só colocar uma tapa, levar na geladeira, para utilizar depois. Todo confeiteiro tem que saber fazer o básico da confeitaria. Por isso eu sempre afirmo que os fundamentos são as bases e o coração de cada profissão. E uns desses fundamentos são os cremes. E o creme pâtissier é um dos que nenhum confeiteiro pode ficar sem saber fazê-lo. Conhecido também como creme de baunilha e creme de confeiteiro. Olha como esse creme é cremoso. Recheei alguns sonhos aqui para mostrar sua versatilidade na confeitaria. E aproveitando a oportunidade, te convido a assistir o próximo vídeo. Que é essa massa desses sonhos. O sonho é um dos queridinhos das padarias. Aquele pão doce em formato de bola frito, recheado com creme ou doce de leite. Mas nesse vídeo você vai aprender a fazer eles assados. Não perca o próximo vídeo Massa de Sonho Assados. Gostou do creme pâtissier do Chef Ronald Zara elaborado aqui para vocês? Se você quiser ele um pouco mais firme ou um pouco mais mole. Diminua 10 gramas de amido de milho ou aumente 10 gramas de amido de milho. Aí vai ficar a critério de você como você deseja que esse creme fica. Eu fiz nessa textura para vocês verem como ele fica. Depois eu vou fazer um sonho assado e vou mostrar para vocês nesse vídeo como ele ficou maravilhoso. Se você gostou desse conteúdo, gostou desse vídeo e isso faz sentido na sua vida como confeiteiro, como confeiteira ou como um amante da culinária, se inscreva aqui embaixo, ative as notificações, deixe o like com a gente sempre nesses vídeos que isso faz muita diferença. E estamos juntos sempre. Deus é maravilhoso. Fiquem todos vocês com Deus. Até o próximo vídeo. Uma nova receita aqui no canal. Deus é sempre maravilhoso. Sempre foi, sempre será e sempre vai ser o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, se eu estou aqui hoje, é graças ao Divino Deus. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Tchau!